Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sabão líquido mesmo. Já fiz esses últimos dias eu tenho feito base, mas hoje eu vou fazer sabão líquido mesmo, vou usar óleo novo, é só três ingredientes, que é o óleo novo, a soda e este sabão aqui líquido de mercado, que eu vou usar para potencializar o sabão, dá um cheiro, vai ficar uma coisa melhor do que já é o sabão caseiro, porque o sabão caseiro, como vocês conhecem, ele limpa, que é uma beleza, então nem precisava, mas eu vou colocar que é para cheirar e deixar melhor do que já é o sabão caseiro. E aqui eu tenho meu álcool 70, que eu vou colocar 150 ml, aqui eu tenho um litro de óleo novo, que o óleo novo, eu faço sabão líquido só com óleo novo, porque é para lavar roupa, tem que ser uma coisa limpa mesmo. Então são esses ingredientes aqui, que é o sabão de soda, óleo e esse aqui que é para deixar melhor ainda, pessoal, só isso aí. Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui que eu já coloquei a soda aqui, porque eu não gosto de estar respirando a fumacinha da soda. Faz mal, né? Faz mal, então eu coloco aqui no balde, saio daqui de perto, vou fazer minhas coisas e deixo aqui. Já está aqui, eu acho que é com uns 20 minutos, que já dissolveu, como vocês veem, ó, está transparentezinha e a soda é 98, que eu uso 250, eu já falei, não sei se eu falei, mas foi 250 gramas de soda aqui em 500 ml de água. E ali eu tenho 3 litros de água servindo ali no fogo, que é para usar aqui no sabão. Então vou colocar o óleo na soda. ó, esse litro a gente diz 1 litro, mas essas coisinhas de mercado é 900 ml. Não é totalmente 1 litro, 1 litro, 1.000 ml. E essas garrafinhas de supermercado é 900 ml. E aqui eu vou mexer até engrossar um pouco, que é para depois eu colocar o álcool. Então, vou mexendo aqui e já peço para vocês que curtem meus vídeos, comenta, compartilha com os amigos e deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva no canal. O meu vídeo, sempre eu esqueço, gente, de dizer que eu só coloco 2 vídeos por semana. É só 2 vídeos por semana. É na terça-feira e no sábado. São 2 vídeos por semana. E também a área aqui é muito livre, né? E aqui é onde eu faço, é aqui a área onde eu faço sabão. É o meu cantinho aqui de gravação, que eu sempre gravo, é aqui mesmo. Nessa área tem bastante óleo, como você mostra ali, cara. Olha a quantidade de óleo que tem. Ele já pegou mais óleo, onde a mulher dá para ele os óleos. Aí ele vai lá e pega. Tem bastante óleo, mais ainda. Foi feita a filtração. Ele já limpou já os óleos, já está tudo limpinho, só no ponto. Mas eu gosto de fazer sabão em barra com eles. Olha só como já está, já grossinho já aqui. Então é hora de colocar o álcool. É 150 que eu vou colocar, pessoal. Eu tenho que comprar um, porque esse daqui já está bem... O câmera vai te dar um copo novo. Eu acho que isso deve ser aqui. 150. Aí a senhora aumenta o salário do câmera, né? Eu vou dizer, está precisando de um copo mesmo. Então o copo está ali no show dos números. E aí eu não sei nem se é 150 direito, mas eu sempre faço com 150 ml de álcool. E dá certo. Se não chegar o ponto, eu coloco mais, porque como eu estou falando, eu não vi o número e ajustou um pouco mesmo. Está dando para mim direito. Sim, como eu estava falando, pessoal. Os meus vídeos são semanais agora. É na terça e no sábado. Aí eu vou mexer aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o ponto. Que tem que ficar, que é para o sabão dar certo. Mexer aqui até dar o ponto certo para vocês verem. Olha, ele já está engrossando aqui. Olha. Olha só. É uma economia muito grande, né? É, muita economia. Porque sabão de mercado, como vocês sabem, é bem caro. Um litro de sabão é de nove a dez reais o litro. Olha, está desse jeito, mas eu vou mexer mais, porque desse jeito já não está o ponto certo. Então, nós vamos ficar aqui. Vou mostrar tudinho para vocês. Qual é o ponto? Assista o vídeo até o final, que é para ficar sabendo o ponto certo, que tem que ser. Aí, tem que assistir o vídeo todinho. E tem que sumir esse álcool aqui. Olha, tem uma dica que eu aprendi, gente, com a Vanessa Dias. Se tiver demorando a dar o ponto, assim, o sabão de vocês, vocês ligam o ventilador na direção do balde, que dê para ventilar dentro, né? Que é rapidinho dar o ponto. Eu fiz uma vez, estava demorando. E endureceu mesmo, porque chegou o ponto de fazer o sabão. Aqui hoje está ventando bastante, né? É, aqui é bem ventilado, aqui é o quintal. Olha, está engrossando mais. Mas tem que deixar bem mais consistente mesmo. E quanto mais mexe o sabão, ele espuma mais, pessoal. Ele fica mais espumoso, fica bom mesmo o sabão. Então, vou mexer, mexer aqui para vocês verem o ponto certo. Aí fica bem clarinho, porque o sabão, com óleo novo, ele fica assim, bem clarinho. Dá para consulir, olha aí. Esse galão aqui, parece que ele é 20 litros, esse galão grande aqui. Depois eu vou ver, eu vou medir a quantidade e vou dizer para vocês quantos litros deu de sabão. E vai dar. Esse álcool 70, ele é bom, 54 também, tudo é bom para fazer sabão. O 46 eu faço também, mas tem que esquentar o óleo. Porque senão ele não dá ponto. Está quase no ponto? Já está quase no ponto, pessoal. Está quase já chegando ao ponto. E eu gosto de colocar a água toda de uma vez também. Tem 3 litros de água que já está fervendo ali já no ponto. Só mexer aqui mais uns 5 minutinhos e vamos colocar a água fervendo. Tem que ser uma água fervendo mesmo, não é só morna não. A minha água que eu coloco é sempre fervendo mesmo. Olha só, já sumiu todo aquele álcool. Sumiu todo. Desse jeito que vocês têm que colocar a água fervendo. Está vendo? Está pasta grossa, sem líquido, porque tem que sumir o líquido para poder botar a água fervendo. E agora eu vou colocar a minha água fervendo. E agora eu vou começar já a acrescentar a água temperatura ambiente, que nesse balde aqui tem 9 litros. Vai botar para ser once. Ok, não é fór 2 litros. Então vamos começar. Olha como já esconde, pessoal, já tá bem espumoso já, 9 litros com 3, 11 litros, aí eu vou deixar e vou deixar o outro dia para me ver a consistência, que é para a gente acrescentar mais água. Esse balde é 14 litros. Um balde desse aqui é 18 litros, ou é 18 ou é 20, menos é não, tem bastante espuma, agora eu vou acrescentar o sabão líquido. Aí quando for no dia seguinte, eu coloco assim, porque eu gosto de colocar sal e bicarbonato junto, aqui é para ver a primeira consistência. Então aqui já tem 12 litros com esse de sabão. Agora como tá muito espumoso, deixa eu ver aqui se dá para mostrar para vocês. Olha só, a corzinha aqui já tá mais bonito mesmo, ele fica no outro dia, que fica bonito. Então, amanhã eu volto para mostrar para vocês a consistência do sabão líquido. Oi pessoal, hoje eu trouxe o resultado do sabão líquido de óleo, soda e sabão de mercado, sabão líquido de mercado, que é para potencializar. Então hoje já tá com 3 dias, vou mostrar para vocês a consistência dele. Olha só, e quero dizer para vocês que eu coloquei corante também, coloquei 5 litros de água, e tá nessa consistência grossa, aqui cabe mais 2 litros de água. Mas eu não vou colocar, não, porque eu não tenho muitas vasilhas para guardar. Então, vou deixar dessa consistência mesmo, mas aí vocês deixam do jeito que vocês gostam. Se gostam assim dessa consistência, pode deixar, mas se não gostam, pode afinar mais. Porque sabão líquido de mercado não é grosso mesmo desse jeito, né? Mas tem gente que gosta assim, né? Então, essa é a consistência que ficou. Gostei muito. E corante é opcional, gente. Se você gostar de corante, pode colocar. Se não gostar, deixa mesmo sem. Eu coloco que é para ficar bonito na foto, gente. Aí fica bem bonito. Mas se for mesmo só por uso da pessoa e não quiser colocar corante, não coloca. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, deixa aquele like. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E ativa o sininho, que é para receber as notificações dos vídeos. Que eu posto dois vídeos por semana, gente. Um na terça e outro no sábado. E fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri